Você está ouvindo Sarau da Lua Minguante Produção e apresentação Carpinteiro de Poesia Com seu poema, Valben, eu abro o Sarau da Lua Minguante Sarau da Lua Minguante Todo mês na Rádio Web Idade Mídia Ó noite de ventos gelados Trilhos que passam Vegetação constante, enegrecida Poesias que sustentam os mortos Em vagões vazios, demasiados Corredores de antigas bebedeiras Os bancos estão vazios agora Quem comanda esse trem vazio? Até onde estas almas vão? O ciclo opaco nas entranhas de homens obesos e imagens fantasmagóricas Reluzem o pranto que insiste em estar aqui Inspirações constantes dos espíritos trazidos Pelo tempo para este trem Que não para e não retrocede Nada impede os papéis de voarem aos céus Com este poema do meu amigo Valber Pereira Que me mandou o seu livro O Trem das Almas Perdidas Eu abro esta noite, portanto, eu abro este Sarau Você está ouvindo Sarau da Lua Minguante Produção e apresentação Carpinteiro de poesia A luança de madrugada No romper do sol Ela sai acompanhando o namorado Eu vou ler esse poema Que eu fiz para o professor Donato É um poema que eu fiz lá em Bragança do Pará Esta noite Pensei na avenida que começa na Igreja da Matriz E vai dar na aldeia Aquela que já lá de cima a gente vê a feira e o caeté Mas tem que caminhar até lá abaixo Para estar entre os homens da minha terra É preciso descer da soberba humana Para estar entre eles E ao lado deles olhar os barcos a subir E a descer os rios Esse poema é um poema que eu fiz Em homenagem ao meu irmão Professor Nonato Bragantino como eu Faleceu dando aulas em Bragança do Pará Mande seu poema para carpinteiro de poesia Arroba gmail.com Idade Mídia Comunicação para a cidadania Esta é o projeto Sarau da Lua Minguante Que retorna no seu formato online Toda Lua Minguante Eu estarei aqui no meu quarto Na minha trincheira A ler poemas ao vivo Com esse despojamento Que eu sempre tenho Que eu sempre faço Que eu sempre gosto Que eu sempre cultuo Que é ler poesias Que é o que eu mais gosto de fazer Ler e escrever poesias Sarau da Lua Minguante A poesia todo mês Na Idade Mídia É um poeta português Comprei esse livro da mão do próprio Júlio Lá no Gato Vadil Que é uma livraria que existe aqui no Porto Uma livraria bastante interessante Que faz eventos Reúne as pessoas A volta da arte Da poesia Da literatura Do diálogo Do debate Do que existe De essencial Entre aquelas pessoas que buscam Uma fraternidade Uma comunhão E eu tive o prazer de ler Perdão De conhecer o Júlio Uma dessas Dessas nossas estadas lá E eu vou ler Aqui o O poema Há sempre uma verdade escondida É um poema de 1973 Realmente Gosto do mundo dos insetos Do mundo destroçado em que vivo Realmente amo Deus E acredito em mim Logicamente A civilização dos nenúfares Foi violentada Pelo atentado à paz universal Ilegalmente legalizada No atentado à natureza Na decomposição Da ordem natural das coisas A que o homem se entrega Iludido No falso amor De si próprio Realmente Na iloticidade Das mentes Há sempre uma verdade Escondida Você está ouvindo Sarau da lua minguante Produção e apresentação Carpinteiro de poesia A lua irem A lua irem A lua irem Poeta português Júlio Alberto Allen Vidal Ode a Pablo Neruda Poema do próprio Júlio O mar O grande mar do Chile Onde tu foste grande Como a pala do teu boné O congro Pronto e asseado Para vir à mesa A tua camarada Poema meu perdido No longínquo de uma carta Que ficou em Lisboa A cordilheira A cordilheira Onde só a guerrilha Dos teus poemas Desafiam o grito E te discursam E te discursam Como poeta O mar Azul e verde Como sempre mostrastes E berbe Perante os que tombaram Tua azul da tua bandeira Onde além de descansa A estrela branca És tu Irmão poeta Amigo Pai que canto De te Onde o vermelho É o sangue Dos que tombam Tombaram E vão tombar Até a vitória Pablo O canto é a estrela Desse dia A estrela Do dia de hoje Em que ousamos Continuar-te Não morrestes Estás vivo Em nós Eu gostei muito De conhecer O poeta Júlio Ele é um poeta Como muitos de nós Poeta andarilho E faz livros Alternativos Assim como este E é uma antologia Eu achei Bastante interessante Sarau da lua Minguante Todo mês Na rádio web Idade Mídia Estamos sempre a trabalhar Trabalhar Mentalmente Trabalhar Oralmente Trabalhar Fisicamente Trabalhar Psicologicamente Trabalhar Espiritualmente Estamos sempre a trabalhar E aqui Esse é o projeto Sarau da lua Minguante Sarau da lua Minguante Que é um projeto Que nós desenvolvemos Em Bragança Do Pará É 2014 2015 2016 É E Quando nessa altura Eu habitava Na rua Marechal Rondon Perdão A rua Marechal Floriano Peixoto Em Bragança do Pará Em Bragança do Pará E Reunimos amigos Para conversar Falar Declamar E ouvir poesias E era uma coisa Que gostávamos De fazer E fazíamos Com muito carinho Você está ouvindo Sarau da lua Minguante Produção e apresentação Carpinteiro de poesia Toma um banho De lua Fico branca Como a neve Se o luar É meu amigo Vou botar aqui Uma musiquinha Para não ficar O som Ambiente Do silêncio Embora o silêncio Também Seja uma coisa Boa Porque nos remete A nossa solidão Primordial E faz com que Nós nos reflitamos A nós próprios Não exatamente Sobre nós próprios Mas a nós próprios A partir De nós próprios A partir da nossa casa A partir dessa Casa que é O nosso ser Que precisa Renascer Precisa se auto Investigar E também Meditar Ter seus momentos De solidões São tão fundamentais Para a própria pessoa Vamos ouvir aqui Um bocadinho Busca até luz Busca até luz Busca até luz Em 1970 Eu morava na Avenida Dalva Todo dia Eu ia à feira A feira da Marambaia Sempre dizia Deixa de ser sem vergonha Vê se aprende Além de se tiverem Pare de fumar Marconha Na Marambaia Não morava na Bahia Não morava na Bahia Não morava na Bahia Só morava na Bahia Quem lembro Foi se passando Por enquanto Agora onde estou Essa boca A vida que dá Rock and roll Amarabaya 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 E a minha voz sempre dizia Deixa de ser sem vergonha Vê se aprende a ler e escrever Pare de fumar maconha Amarabaya 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 Você está ouvindo Sarau da Lua Minguante Produção e apresentação Carpinteiro de poesia Muito bom esse som Esse é o mestre Vieira, o grande mestre Vieira Sou carpinteiro de poesia, estou aqui ao vivo Através do evento Sarau da Lua Minguante A volta do Sarau da Lua Minguante Que é um projeto que a gente realizava na cidade de Bragança do Pará Fizemos também alguns cortejos Lançamos livros Foram momentos muito interessantes em Bragança Onde eu conheci várias pessoas, vários poetas O poeta Diego N Que lançou um livro chamado Coração do Unicórnio Sarau da Lua Minguante A poesia todo mês na idade mídia Quero ler algum poema, portanto Já li hoje poemas do Valver Pereira E poemas do poeta Júlio E vou ler aqui, poeta português O poeta Júlio Alberto Alenvidado E vou ler um poema aqui do José Diogo Nogueira Do teu livro O Gato Epilético É um livro interessante Para mim é uma descoberta recente Não conheci esse poeta É um jovem poeta E apesar da sua juventude Escreve com uma força De uma experiência De quem tem muita experiência E quem tem também, em certo sentido, muita dor Vou ler aqui e ali um outro poema do José Diogo Nogueira E aí eu tiro um bocadinho o som do grande Mestre Vieira Esse som que está rolando aqui é os dinâmicos Que é o primeiro grupo do próprio Mestre Vieira Os dinâmicos Depois a própria produtora do Mestre Vieira A Luciana Medeiros Chegou a fazer uma animação Com o Partido Dinâmicos também A Luciana é realizadora, é produtora, é jornalista É uma pessoa maravilhosa Também é grande colaboradora Do Festival Internacional de Cinema do Caeté E ela conectou interessante o trabalho do Mestre Vieira Com o Mundo Fez um documentário do Mestre Também produziu o DVD do Mestre E resgatou, nesse processo todo Junto com o Mestre O trabalho dos dinâmicos Então, dá uma segurada aqui nos dinâmicos Porque é um ritmo mais fenético Para eu poder ler um bocadinho aqui Do trabalho do José Diogo Nogueira Vamos lá No princípio No princípio, havia uma abelha e o inverno do mel O vazio aspirava a ser pele Depois, lentamente brotaram os cérebros e os lábios carregados de neve No quarto, junto ao meu corpo triste O teu fantasma começou a crescer Viste comigo os primeiros filmes de Marlon Brando O Boga, tão frágil como se fosse desvanecer na película Numa língua estranha Numa língua estranha A infância era uma projeção numa sala escura Uma sucessão de cenas monstruosas Monstruosas Como as do filme de Bertolucci Que revimos em Lupe Uma sucessão de verões intermináveis Dizias Dizias O fumo quente É um verão na boca E fumar Era em ti Um gesto infantil Fora do tempo Os olhos do oráculo Os olhos do oráculo Viram as vagas de sangue Regredindo do sexo para o coração O cérebro, antes de ser semente O figo sangrando no cinzeiro O mar Depois da sétima vida O gato, sílaba a sílaba Ardia tão devagar Este poema É de José Diogo Nogueira Do livro O Gato Epilético Você está ouvindo Sarau da Lua Linguante Produção e apresentação Carpinteiro de Poesia A Lua Quando ela roda É nova Crescente ou meia A Lua É cheia E quando ela roda Minguante e meia Depois é Lua novamente Eu sou Francisco Veil Autodenominado Carpinteiro de Poesia Estou aqui na minha trincheira Na minha casa Retomando o projeto Sarau da Lua Minguante Toda a Lua Minguante Quando nos reunimos Na rua Marechal Floriano Lá em Bragança do Pará Para ler poemas E é uma prática que eu exerço De forma solitária No meu quarto isolado E resolvi retomar o projeto No formato online O projeto Sarau da Lua Minguante E sempre A ler solitariamente Os meus poemas E poemas de outros autores Mas dessa vez Comungar Com o espaço virtual Através do qual Eu posso chegar A mais pessoas E levar a elas O conhecimento A palavra Da poesia Porque A palavra Enquanto signo Ela diz mais Do que quando Quando narrada Do que quando dita Do que quando dita Na medida Que ela evoca Em nosso cérebro Uma sucessão De imagens E através Dessas imagens Ela nos faz Construir sentidos E Processos culturais Cujas experiências Nós vivenciamos E relacionamos De uma forma Complexa Mas ao mesmo tempo Instantânea Simplesmente Quando ouvimos Uma simples palavra E quando ouvimos Uma sucessão de palavras Ou diversos poemas A nossa alma Ela como que se encanta Ela como que se extravasa Ela como que se rebenta E vai semear Outras consciências De nosso próprio universo Mande seu poema Para carpinteiro De poesia Aruba gmail.com Idade Mídia Comunicação Para a cidadania Eu sou Francisco Veio Autodenominado Carpinteiro de Poesia Estou aqui no meu espaço Na minha casa Ouvindo o som meditativo E passando mensagens poéticas Também como uma missão Uma missão espiritual De ao renovar e refazer O meu próprio espírito Eu estimulo As pessoas A renovarem e refazerem Os seus espíritos E me hermano A diversas pessoas Que me estimularam a fazer isso E a diversas pessoas Que buscam na poesia Uma experiência de carne E de vida E de vida Viva a poesia Que habita os nossos corações Viva a poesia Que habita A nossa humanidade Viva a poesia Que habita o nosso planeta Que habita o nosso cosmos Viva a poesia Viva a poesia Sempre E salve os poetas Que estou a ler esta noite Já li o grande Valber Já li o grande Júlio O poeta Júlio Alberto Allen Vidal Português O poeta Valber Pereira Lá de Castanhal E estou lendo agora Livro do José Diogo Nogueira Do seu livro O Gato Epilético Performance 1 Deito-me nu No centro do chão As pessoas olham curiosas O nu É uma máscara De vidro Eu Deitado Espero Que uma mosca No espaço Pouse no meu corpo E me descubra a pele Espero Pelo instante Da revelação Sarau da lua minguante Todo mês Aqui Na Rádio Web Idade Mídia Comunicação Para a Cidadania No luar No luar Não há mais nada a dizer A não ser Que a gente precisa ver Salve os poetas Salve os povos das florestas Salve os loucos Que não tem medo Rigorosamente De nada E se mantém Como criaturas errantes A descobrir As suas possibilidades Litúrgicas E cênicas Também estou aqui nesse lugar A descobrir as coisas A utilizá-las E a fazer delas O que me apetecer Porque eu sou livre Porque eu sou livre E É uma das coisas mais lindas Num ser É quando ele se autodeclara livre Se sente livre E artisticamente A arte nos dá Essa possibilidade Que é a criação Que é a expansão Que é o extravasamento Não é que é A grande cena Da vida A liberdade A liberdade A liberdade de criar A liberdade de ser A liberdade de estar Você está ouvindo Sarau da Lua Minguante Produção e apresentação Carpinteiro de Poesia A Lua e eu A Lua e eu Porque o poema Para ser lido Não é uma questão de Escolhe qualquer um Eu naturalmente Eu procurei alguns poemas E os deixei aqui Como se diz Na prateleira Para os ler Mas Foram vários Não de uma forma aleatória Evidentemente E Para que os possa ler Eu preciso ter uma certa Empatia Com eles Fiança Distraída O Diego escreveu Um... Um... Diversos... Diversos versos É... Coração de Unicórnio É o nome do livro Que ele lançou Pela editora Rocco É um... 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 Um livro De natureza É... Homo... Homoerótico E homoafetiva E... O próprio título Já deixa um pouco Essa pista É... E bastante É... É... Amorosa Com a... A... A sua poesia Eu... Escrevi um texto Sobre... Uma resenha, né? Sobre o livro Do... Do Diego Bueno E, olha, lamentavelmente não estou encontrando aqui esse material Quer dizer, o texto que eu escrevi sim, mas não estou encontrando os poemas dele Então, como não vou achar aqui agora, estou selecionando alguns poemas É cheia, e quando ela roda, minguante veia, depois é lua novamente Poesia, para mim está sendo uma experiência interessante, é um piloto, portanto, em que vou falando generalizadamente sobre aquilo que me apetece nesse campo da arte, no campo da música, que é o que o meu coração mais precisa nesse momento Não vou falar de política, embora tivesse razões para fazer, não me apetece falar de política nesse momento Não me apetece falar de arte, de poesia, de música, que eu acho que essa é a grande cena Num outro momento, num outro espaço, eu estarei nas redes sociais falando de política Mas a política agora é a política do corpo, a política da criação, a política da inspiração, a política da libertação A partir da própria arte, ou seja, que é o que mais me interessa aqui a fazer Não consigo ficar em casa, olhando aquele no ar bonito na calçada É interessante, é até engraçado, tem uma pegada Ela é um humor, tem um humor, uma blague nesse som, né? O caldeirão do Alain, como se falou aqui, era um lugar brega que rolava na Marambá, lá no entroncamento, não é? No período que o Belém movimentou demasiada cena brega, que foi super interessante E as pessoas iam para dançar, e o caldeirão do Alain era um desses espaços ali pela zona do entroncamento, né? Que no entroncamento chama-se o lugar onde começou uma certa povoação ali daquele entorno A partir do Marco da Légua, mais para a periferia, então o entroncamento tinha ali, chegavam os marinheiros Por isso que o nome é Marambáia, Marambáia que vem de uma ilha também, que fica no Rio de Janeiro E Marambáia me baraiou, que é dizer a força, o som do barulho do mar, me baraiou, que vem do Tupi Guarani, Marambáia Ali no entroncamento existia inclusive um lugar chamado que era Casa Navio Havia muitos marinheiros por conta disso, quer dizer, não por conta da Casa Navio Vem apologia à presença dos marinheiros, a Marambáia Ali o Marambáia tem o arsenal de marinha, a mata da marinha, a rua da mata São locais que tinham a ver com a cena da marinha, dessa migração E claro, havia muita prostituição ali, e ainda há, não é? Da antiga, então Caldeirão Tualã é um pouco esse espaço também, não é? Desse momento aí, não é? Então, deixando rolar aqui o som E vou voltar com o som mais Lembrando que eu abri esse sarau lendo um poema do Valver Pereira de Castanhal Poeta paraense É um poema inédito, que ele me mandou vários poemas do seu novo livro Pediu para que eu fizesse a gentileza de escrever o prefácio desse livro É bastante interessante, é uma responsabilidade muito grande escrever o prefácio de grandes poetas Li também o poeta Júlio Alberto Alenvidal, que é um poeta aqui de Portugal O poeta José Diogo Nogueira, que é um poeta aqui de Portugal E vou ler agora alguns poemas meus E estou colocando o som, enquanto isso, que eu sempre estou aqui com o computador Que aqui eu vou buscando algumas informações Estou colocando os sons também autorais Coloquei os dinâmicos, Mestre Vieira, o Pedro Viana, o Buscapé Blues Daqui a pouco eu vou colocar o Cleit Sousa Eu vou fazendo, coloquei o trabalho do Matheus Moura E vou fazendo essa alternação Enquanto vou dialogando também Sobre arte, sobre poesia A partir do corpo, da voz Desse sentimento que me coloca nesse espaço, nesse instante Que é o espaço da criatividade, o espaço da troca O espaço da comunhão Que é das coisas que eu mais gosto de fazer Como eu sempre leio poemas aqui na minha casa De uma forma isolada, sempre escuto sons Resolvi retomar o projeto Sarau da Lua Minguante Que nós realizávamos em Bragança do Pará E sempre nas Luas Minguantes Para falar, ler, declamar poesias Fazer a comunhão de diversas pessoas E eu estou fazendo essa comunhão através das redes sociais Que eu acho que eu consigo alcançar diversas pessoas Que também estão interessadas em ouvir a cena da poesia E conhecer poetas nessa troca Então eu também estou aqui aberto Para quem quiser mandar seus poemas para eu ler Porque toda Lua Minguante eu vou viver essa experiência aqui Para mim é uma experiência E eu gosto de estar vivendo como eu vivo Diversas experiências artísticas Como essa que eu vivi agora no dia 23 de abril Que eu fiz a performance Sete Espadas para Ogum É onde eu fiz uma saudação para Ogum Na praça dos Marquês Aqui próximo onde eu moro E fiz um cortejo até a Praça da República E vou fazer logo, ainda até o final desse mês Vou fazer uma performance Chamada A Arara Encantadeira Dedicada à Cabocla Mariana Enfim, são experimentações que a gente vai fazendo No nosso percurso histórico Vou ler esse poema Chama-se Poema Reciclável É um poema que eu dediquei para uma pessoa bragantina Chamada Marivana Marivana Silva Ela é esposa do Valci Valci Cauê São pais do Irineu e do Iuri E tem um sítio Sítio Nigria Que fica lá na Vila Cinhada É a fronte do Instituto Federal de Educação do Pará A Marivana é bióloga Doutora em Biologia Professora da Universidade Federal do Pará No Campos Bragança É uma pessoa majestosa Foi através dela Que eu tive contato com a permacultura E enfim, fiquei apaixonado Pela cena da permacultura E como eu sou apaixonado pela Marivana E pelo tudo que eles fazem Andar no sítio Fui grandes pessoas que sempre receberam O projeto de sarauta do Aminguante Realizamos lá projeções de filmes e tal E eu dediquei esse poema para a Mari Eu vou ler Poema Reciclável O ser humano Por qualquer motivo Ou por nenhum aparente Se desprendeu da rocha E seguiu em frente Seguiu Andando E eu diria ainda Que este ser É o alter ego da rocha E que a sua explosão Ou erosão Nada mais são Que a sua própria dor De não mais ser A rocha que outrora fora Mas que apenas insônio Ele ainda a é Daí Ao ser humano O seu eterno retorno Ao próprio ser Em ciclos cósmicos Que ele percorre Em seu inconsciente E quanto mais o ser Acrescenta Mais ele retira as coisas do universo Sendo, pois, preciso Fazer um verso Que semeie e acenda Por entre leiras e beiras Temporais Intempéries E sais Minhocas E bactérias E todos esses bichos Que fazem este ciclo A grandeza mais que infinita Das almas dedicadas Às suas próprias naturezas Foi um poema Reciclável Poema Deste ser que vos fala O carpinteiro de poesia Autodenominado O carpinteiro de poesia Dedicado a Marivana Sarau da lua minguante Todo mês Na rádio web Idade Mídia Eu vou ler Um outro poema Que eu fiz Também dedicado A uma pessoa Que é uma poeta Uma grande poeta Uma poeta De alma De luz Que é a Edileuza Coelho Chama-se Poema Petrificado Para ver se eu consigo Trazer pra cá Poema Petrificado Teu peito De aço Estilhaçado Espelho Revelado Em meu rosto Mascarado Reflete esta arma Disparada Como espada Em lâmina Apunhalada Tua boca Mordida Cintilante Diamante Enlouquecida Em saraus E madrigais São estes Cabelos Negros Que encobrem A tez Nos dias De inverno Em que a tua Ânima Me aquece E eu Que nunca Te beijei Mas te desejo Como um fogo Aceso Num jardim Outonal Branca E serena Tá o poço De um poema Neste vulcão Que engole As próprias Lavas Disseco Tuas palavras Amaldiçoada Pelos deuses E a eles Imploram Que te deixem Em paz Mas eles Não escutam As minhas Aflições E nem Seus olhos Alcançam Os horizontes De meus Delírios Então Eu grito Ao teu Ouvido Mas Nem tu Escutas Esta Minha ausência De ser Metafísico Ó Amada Desesperada Alucinada De mãos Delicadas Encravadas Na poesia Que eros Te deite Seminua Em meu Leito Até que A lua Afague A última Gota De orvalho E o sol Apague Os nossos Olhares A humanidade Que se faz Tarde Em madrugar Mas eu Me recolho No escuro A tatear Tua epiderme E caio No foço De teu Corpo E Atraverso As camadas De tua Carne Tornando-me Sangue De teu Sangue De poeta Desventro Com a Lâmina Cega Até que O âmago Decomponha Um a um De nossos Versos E deles Brotam Pálpebras Impúberes Exus Mirins A derivas Dos terreiros Querubins Batuco Ancestralidades Em silêncio Enquanto Transcendo Ritos Em que Medito Por ti Não há Dor Nem esperanças Entre as Fronteiras Das cidades Cinzentas Nem guerras Ou acordos Que nos Desterrem Para além De nosso Lar É aqui Dentro Desta Força Que nos É superior Onde Nasce O amor Que nos Socorre Náufragos Atormentados Em tempestades Num mar De desesperados E solidões Onde a tragédia Faz nascer Os sentimentos Dos mais nobres De nosso tempo Você está ouvindo Sarau da lua Minguante Produção e apresentação Carpinteiro de poesia A luança de madrugada O grande Matheus Moura Também Na cena Desta 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 A CIDADE NOVA 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 A Ler poemas Autorais E poemas De outros autores Com o objetivo de Dar vazão A poesia A meu desejo de ler poesia E de falar Sobre poesia Declamar poesias Narrar poesias Falar sobre poetas Colocar aqui e ali Um som Que eu acho interessante Que eu gosto Sores autorais Também Trazer essa cena Fazer esse diálogo Da música com a poesia E ao mesmo tempo Também que Posso trocar Essas experiências Comungar Desse momento mágico Que é Ler Ver Ouvir Falar De poesia Vou caminhando Estou aqui interagindo Na rede Com os brothers Do grupo Sarau da Lua Minguante A minha amiga Luciane Está dizendo que Estava no cronograma A partir de Mário O sarau Da Lua Minguante Que ela viu O cronograma A partir de Mário Tomo um banho De lua Fico branca Como a neve Se o luar É meu amigo Gosto dos amigos Que modelam a vida Sem interferir muito Os que Apenas circulam No hálito da fala E apoiem De leve Um desenho As coisas Mas Por que Há espaços Desiguais Entre Quem eles são E quem eles Me parecem O meu agrado Inclina-se Ao mais reconciliado Ao deitar-se Com a sua última Fadiga O que menos Preside a vida E a nós Preside Deixando que o consuma O silêncio incandescente De um núcleo voltivo Que o cheiro Que o cheiro de incenso Nos liberta Com esse poema Do Sebastião Alba Eu encerro O sarau da lua Lua linguante Grande Sebastião Alba Grande poeta Obrigado a todos Que ficaram ligados No sarau da lua Lua linguante Na próxima Lua linguante Eu volto Com mais Poesia Para você Quero agradecer Todos que Estiveram presentes E também Claro Os ausentes Que se ligaram Que se conectaram Na Nossa página E Chegaram junto Do sarau da lua linguante Hoje Foi um Por assim dizer Uma experiência piloto Uma experiência de retomada Desse projeto Mande seu poema Para Carpinteiro De poesia Arroba Gmail .com Idade Mídia Comunicação Para a cidadania Quero agradecer Todos que se dispuseram Estar conectados No sarau Muito obrigado A todos Sarau da lua Lua linguante Todo mês Aqui Na rádio web Idade Mídia Comunicação Para a cidadania Que a paz De Oxalá Esteja convosco Que Os deuses da poesia Os abençoa E eu volto Na próxima lua Minguante Para curtir convosco Estarau A lua Sai de madrugada No romper do sol Ela sai acompanhando O namorado Que é o sol A lua Sai de madrugada No romper do sol Ela sai acompanhando O namorado Que é o sol Lua, 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 lua Me leva contigo Pra passear 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 A lua Sai de madrugada No romper do sol Ela sai acompanhando O namorado Que é o sol A lua Sai de madrugada No romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear A luança de madrugada Mande seu poema para carpinteiro de poesia arroba gmail.com Idade Mídia Comunicação para a cidadania Obrigado a todos que ficaram ligados no sarau da lua minguante Na próxima lua minguante eu volto com mais poesia para você A lua quando ela roda A lua minguante eu volto com mais poesia A lua minguante eu volto com mais poesia A lua minguante eu volto com mais poesia